Douglas Costa quer voltar para o Grêmio. Pois é, meu amigo, eu vou mostrar um vídeo para vocês e vocês tirem suas próprias conclusões a respeito de Douglas Costa voltando para o Grêmio. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais notificações, escreva nos comentários aí o que você acha desse assunto de Douglas Costa voltando para o Grêmio. Veja bem. Ele ficou bravo comigo porque, por mim, eu traria o Douglas Costa de novo para jogar do lado desses caras. Porque ele errou muito. Tu é amigo dele. Ele está afim. Ele se arrepende do que ele fez. Ele se arrependeu, pediu desculpa. Entrou no sábio de atração, pediu desculpa. O Duda também fez todo aquele negócio. É, ele fez tudo isso. Só que o que acontece? Ele é uma pessoa, ele está muito afim de voltar. Muito. Sabe que é uma pessoa afim. E não está por dinheiro. Ele quer voltar porque ele quer tirar essa imagem que ele mesmo construiu. Ele sabe que foi ele que construiu. Não foi ninguém. Ninguém prejudicou. Não terceiriza. Ele sabe que, claro, óbvio que o rebaixamento não é só culpa dele. Mas o ranço da torcida, ele sabe que ele criou. Foi uma entrevista também para o Duda Gárabi que foi prometido tais coisas para ele que não foram cumpridas. E digo até pelo Renato, que ele queria ser treinado pelo Renato. O Renato não estava mais... Não, é que aconteceu com isso. O Renato, o Douglas, o Rafinha, o Rafinha. Teve mais um aí também que veio com o Renato. Com esse mesmo pensamento com o Renato. E não era o Renato. Se vocês olharem, o Pedro Henrique no Inter foi assim também. Foi o... Medina. O Medina. O Medina que indicou. O Pedro teve um treino e meio. Medina e o cara, puf, foi embora. E ele pensou, pá, me dei mal, o cara que me chamou da fora. E foi isso aí com o Douglas. E aí começaram a sair. Ah, não, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que o que ele não entendeu... Eu acho que ele reduziria, baixaria o salário dele bastante para ver o que ele é. Do jeito que ele é, cara. Sério mesmo. Ele está muito afim. Fabrício. Só que a direção é a direção... É importante. Se o Michel não vir, dá para trazer ele a menor custo. A direção não quer. Ele pode assinar o pré-contrato agora na metade do ano. Pode assinar o pré-contrato e vir no final do ano, se quiser. Ou para outro clube. E o Flamengo ofereceu um bom dinheiro para ele agora, ele não quis. Porque ele sabe, se ele aceitar outro clube, a imagem do Grêmio já era. Mas chegou o Ronaldinho. É, e ele não quer. E ele não quer isso. Só que a direção do Grêmio também não quer. Mas ele tem consciência de que aquele abano dele foi chato? Foi. Não, ele tem consciência. Porque ele mesmo já justificou, dizendo que já tinha feito essa comemoração em outros clubes. Realmente, todos os clubes que ele fez, ele teve essa atitude. É que pela circunstância e pela situação que o Grêmio estava fazendo. É aquela história. Tu tem momento para ficar, tu tem momento para falar certo, tu tem momento para aproveitar, momento para ficar sério ali. E isso ele não teve. Só que estava, tudo que eu falo não minimiza o que ele errou. Ele errou em tudo isso. Tudo e mais um pouco. Só que eles viviam tanto numa bolha que não chegava muito neles. Sim. A zona estava tanto. Era uma zona assim, era uma zona. Estava tudo desorganizado. A cereja do bom rebaixamento foi a saída do Michael. A maneira que o Michael saiu. Estúpida. Não, a maneira que ele saiu. Olha, de uma maneira que ninguém entendeu até hoje, sim. O porquê disso. Um cara que era o líder, um dos líderes. O cara que estava junto ali. Pois é, meus amigos. Na minha opinião, eu acho que Douglas Costa deveria ter mais uma oportunidade de voltar para o Grêmio. O cara, ele é gremista de coração, para começar. Ele saiu de uma forma errada, óbvio. Mas ele quer consertar. Você daria mais uma chance a Douglas Costa? Ou você, o que você faria? Você pegaria e diria, não tem mais jeito, acabou, já era. Até porque Renato Gaúcho disse com suas próprias palavras que recuperaria Douglas Costa e faria o jogador jogar futebol mais uma vez de verdade na equipe do Grêmio. Eu acho que ele daria certo ali com Soares, Vila Sante, com Vina, com Cristaldo. Mas, para isso, quem sabe, algum desses jogadores, PP, qualquer um deles, teria que abrir vaga para Douglas Costa. Eu acho que seria uma bela oportunidade. Até porque Douglas Costa, ele é um excelente jogador. O que ele precisa ou ele não conseguiu é segurar a língua na boca e dar aquele maldito tchauzinho para a torcida, sendo que o Grêmio estava caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano de 2021. Pois é, meus amigos. Mas, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais notificações. Deixe nos comentários aí o que você acha. Deixe o seu like para nos apoiar neste trabalho. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Fui!